MESSAGEM DO DIA ZEVU FN MESSAGEM DO DIA Esta no ar e começa hoje perguntando pra você aí do outro lado do rádio Onde você está concentrando as suas energias? Onde você está depositando as suas melhores energias? Onde você está depositando a sua garra, o seu querer? Onde você vem depositando as suas melhores energias? Será que você está gastando as suas energias com as coisas certas? É a pergunta que eu começo hoje a nossa mensagem do dia Ao te contar a história do Maurício Ah, o Maurício é uma dessas pessoas como você aí do outro lado do rádio, viu? Sabe aquela pessoa obstinada pelo trabalho? Aquela pessoa que não abre mão do trabalho? Aquela pessoa que coloca as suas energias focadas no trabalho? Pois é Acontece que o Maurício não sabia O Maurício não sabia, mas aquele era o seu último dia de vida Naquela manhã, o Maurício sentiu vontade de dormir um pouco mais Estava cansado, tinha deitado muito tarde e não havia dormido bem Aliás, coisa que acontecia já há vários e vários anos Mas logo, o Maurício abandonou a ideia de ficar um pouco mais na cama E levantou-se pensando nas muitas coisas que precisava fazer na empresa O Maurício então lavou o rosto e fez a barba correndo quase que automaticamente Não prestou nem atenção no rosto cansado e nas olheiras escuras Resultado de noites mal dormidas que já aconteciam há muitos e muitos anos O Maurício engoliu o café e saiu resmungando baixinho por dia Sem aquela convicção, sabe? Desprezou os lábios da esposa que se ofereciam para um beijo de despedida Não entendia por que a esposa ficava se queixando tanto de sua ausência E vivia pedindo mais tempo para ficarem juntos Ora, ele estava conseguindo manter o padrão de vida da família, não estava? Isso bastava Assim pensava o Maurício Ele entrou então no seu carro e saiu Pegou o telefone celular, ligou para sua filha Sorriu quando soube que o netinho havia dado os primeiros passos Ficou sério quando a filha lembrou-lhe que Há tempos ele não aparecia para ver o neto E o convidou para almoçar naquele dia Ele relutou bastante, sabia que iria gostar muito de estar com o neto Mas não podia naquele dia sair da empresa, não, não Quem sabe no próximo final de semana Chegou a empresa e mal cumprimentou as pessoas A agenda estava lotada e era muito importante começar logo a atender os seus compromissos Na hora do almoço, pediu a secretária para trazer um sanduíche e um refrigerante diet O colesterol estava alto, precisava fazer um check-up Mas isso ficaria para o mês seguinte, porque nesse mês Ah, ele não tinha tempo não Tinha muitos compromissos Começou a comer enquanto lia papéis que usaria na reunião da tarde Nem observou que tipo de lanche estava mastigando Enquanto relacionava os telefonemas que deveria dar Sentiu um pouco de tontura A vista embaraçou Lembrou-se então do seu médico advertindo alguns dias antes Quando tiveram os mesmos sintomas de que estava na hora de fazer um check-up Mas ele logo concluiu Ah, ele concluiu que estava tudo bem Que era um mal-estar passageiro Que seria resolvido com um café forte e sem açúcar Terminado o almoço, escovou os dentes e voltou para o trabalho A vida continua, pensou Maurício Mais papéis para ler, mais decisões a tomar Mais compromissos a cumprir Saiu para uma reunião já meio atrasada Não esperou o elevador Desceu as escadas pulando os degraus de dois em dois Entrou no carro, deu a partida Quando ia engatar a marcha Sentiu um novo mal-estar E agora com uma forte dor no peito O ar começou a faltar A dor foi aumentando O carro desapareceu da sua vista Os outros carros também Os pilares, as paredes, a porta, a claridade da rua As luzes do teto Tudo foi sumindo diante dos seus olhos Ao mesmo tempo em que surgiam cenas de um filme que ele conhecia bem A esposa, o netinho, a filha Uma após a outra Todas as pessoas de quem ele mais gostava Por que mesmo não tinha ido almoçar com a filha e com o neto Pensava ele O que a esposa tinha dito à porta de casa Quando ele estava saindo hoje pela manhã A dor no peito do Maurício persistia Mas agora outra dor começava a perturbá-lo A do arrependimento E não conseguia o Maurício distinguir qual era a mais forte Se a dor da coronária entupida Ou a de sua alma rasgando Escutou o barulho de alguma coisa Quebrando dentro de seu coração e de seus olhos Escorreram lágrimas silenciosas Queria viver Queria ter mais chance Queria ter mais uma chance Queria voltar para casa E beijar a esposa Abraçar a filha Brincar com o neto Ele queria Mas não havia mais tempo Eu sei que você aí do outro lado do rádio Assim como muitas pessoas Se identificaram com Algumas das atitudes do Maurício Essa mania que nós temos De concentrarmos as nossas melhores energias Em coisas que julgamos importantes E que na verdade Não são tão importantes Eu sei que você pode ter se identificado Muito com o Maurício Em algumas de suas atitudes Já percebeu como não temos mais tempo Para as coisas verdadeiramente importantes da vida? E as coisas verdadeiramente importantes Não é aquela viagem Que você trabalha Feito louco o ano inteiro Para juntar dinheiro E ficar aí 5 dias fora Com a família Em um hotel de luxo Não, 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 não As coisas verdadeiramente importantes da vida É o abraço dos amigos Os 5 minutos de conversa com o filho É estar junto Junto de quem amamos Por isso Não há dia que ela visita um amigo O abraço de ternura Num familiar querido Um beijo carinhoso na esposa ou esposo Uma palavra atenciosa Alguém que precisa Tenha um tempo a mais Para dedicar Aos seus Verdadeiros amores Nós da mensagem do dia Desejamos a você e toda a sua família Um dia positivo Cheio de conquistas e realizações Se elas não vierem ainda no dia de hoje Acalme seu coração E deixe que tudo aconteça no tempo certo O tempo de Deus E lembre-se Em algum lugar Existe alguém dono do maior amor do mundo Olhando por ti Este alguém Você pode chamar de pai Pense nisso Mensagem do dia Cego FM E em mim